Diagnosticado precocemente, o câncer de mama pode ser tratado a tempo. O caminhão rosa estacionou em Ouro Preto para facilitar o acesso da mamografia para as ouro-pretanas. O atendimento é imediato para mulheres de 50 a 69 anos. Fora da faixa etária, basta apresentar o encaminhamento do médico. Esse programa é um programa do Governo do Estado de Minas Gerais da Rede Viva Vida. É um caminhão que o Estado de Minas Gerais adquiriu através desse programa. Ele roda o Estado todo para garantir aos municípios a cobertura de exame e de mamografia na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde de 50 a 69 anos. E como que a mulher ouro-pretana faz para participar desse projeto? Esse projeto vai ficar em torno de 25 a 30 dias aqui neste local, na Praça da Estação. As mulheres acima de 50 a 69 anos podem procurar o posto de saúde mais próximo, fazer a sua inscrição e sua inscrição vem para aqui para o agendamento. Então ela recebe já o agendamento do dia e o horário que ela vem fazer a mamografia. O caminhão rosa com dois mamógrafos percorre todo o estado de Minas Gerais. A média de atendimento é de 80 a 100 pessoas, só que aqui em Ouro Preto a realidade é diferente. A média de atendimento na cidade está baixa. O caminhão, que fica perto do trem da Vale, recebeu na última terça-feira apenas 51 mulheres. O atendimento é breve e realizado por quatro técnicas em radiologia. A gente tem que fazer o exame para ver se pode dar alguma coisa. Já tem na família gente que já teve problema, a gente está sempre fazendo. É muito bom esse projeto, ainda mais que vem para cá, para Ouro Preto. Porque se a gente tiver algum problema, pode saber antes de chegar um câncer. Todo ano, dona Margarida faz a mamografia e pela primeira vez ela utiliza o caminhão rosa. Satisfeita, ela fala como foi o atendimento. Foi tudo legal, tudo normal, tranquilo, né? Foi tudo tranquilinho. A senhora já tinha feito esse exame em outro lugar, em outra clínica? Já. Eu tinha feito em Belo Horizonte, em Teberito. E a senhora viu alguma diferença? É a mesma coisa. É a mesma coisa.